Ah, sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade Perdida, a sorriu, a sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Vida tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, em de ter outro alguém para amar Ah, sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Ah, sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Vida tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, em de ter outro alguém para amar Ah, sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Perdida, a sorriu, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida